TUC CHIPS Resolução HD+, 720x1600 pixels Uma densidade de 269 pixels por polegada Agora no rádio O Realme C12 tem o processador da MediaTek O Helio G35 Com 3 ou 4 GB de memória RAM 32 ou 64 GB de armazenamento interno E atinge até 113 mil pontos no AnTuTu Benchmark Já o Redmi 9C tem o mesmo processador O MediaTek Helio G35 Com 2 ou 3 ou 4 GB de memória RAM 32 ou 64 GB de armazenamento interno E atinge até 110 mil pontos no AnTuTu Benchmark Bom, no quesito hardware Ambos estão praticamente idênticos Agora em câmera O Realme C12 tem uma câmera principal de 3 MP Uma lente macro de 2 MP Uma lente preta e branca de 2 MP E sua câmera frontal é de 5 MP Já o Redmi 9C tem também Uma câmera principal de 13 MP Uma lente macro de 2 MP A diferença fica que ele tem Uma lente para o modo retrato de 2 MP E sua câmera frontal é de 5 MP Bom, no quesito câmera Ambos vão tirar fotos boas Agora em suas outras especificações O Realme C12 tem 6.000 mAh de bateria Uma entrada micro USB E o alto-falante na parte de baixo do smartphone E o Bluetooth 5.0 Já o Redmi 9C tem 5.000 mAh de bateria Uma entrada micro USB E o alto-falante na parte de baixo do smartphone E o Bluetooth 5.0 Bom, no quesito bateria O Realme C12 está melhor Pois ele tem 1.000 mAh a mais Que isso vai te garantir mais tempo de uso Durante o dia com uma carga completa Bom, isso foi o comparativo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixa o like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo